Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Trazemos informações importantes sobre o estado de saúde de Ana Maria Braga que foi atualizado em um comunicado oficial pela sua filha Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias Sem mais, vamos para a matéria Segundo informações do site TV Foco Na tarde deste último sábado, Ana Maria Braga precisou ser levada às pressas para o Hospital Beneficência Portuguesa após uma queda em casa aos 72 anos de idade A filha, da contratada da Globo, Mariana Maffeis fez um comunicado oficial atualizando sobre o estado de saúde da famosa Em conversa com a revista Ken, Ardeira garantiu que a apresentadora está bem Ela está se recuperando bem, teve um pequeno tropeço ao entrar na cozinha Há um pequeno desnível na passagem dos ambientes Explicou a filha Para ver a matéria completa, clique no link da descrição Tchau, 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 tchau E aí